Eu quero ser mais que perfeito, maior do que a imaginação Apanhá-los é o meu jeito, treiná-los é a minha missão Andarei por toda a parte, nos quatro cantos da terra Para Pokémon mostrar a arte e a força que ele encerra Pokémon vou apanhá-los junto a mim Ah, olá! Uau! Sabem que mais? Uau! Espera! Espera! Adeus, pessoal! Eu acerto sempre! Ei, Timó! Vem cá ver! Acho que ainda está vivo! O que é que temos aqui? É um leão! Foz, Pumba! Pisga-te! Ei, Timó! É só um leãozinho! Olha para ele! Tão querido e tão sozinho! Ficamos com ele? Pumba, estás doido! Tu sabes o que é um leão? Os leões comem tipos como nós! Mas é tão pequenino! Mas vai ficar enorme! Talvez fique do nosso lado! É a coisa mais idiota que eu já ouvi! Talvez fique... Ei! Já sei! E se ele ficar do nosso lado? Ter um leão por perto é capaz de não ter mais ideia! Ei! Fá lá, Timó! Vocês têm dias de extrair! O que é que és que eu faça? Que me vista para o baile e que dança o hula! Uau! Quem quiser comer boa carne, venha cá! Meu amigo Pumba é a melhor carne que há! Você vai gostar! Vai se empenturrar! E nenhuma conta para pagar! Quero um pudim! Quero, quero, quero! De doce! Quero, quero, quero! Ele é um porco! Sou, sou! E você pode ser também! Vou dar o meu golpe de mestre! Ora, sem a menor dúvida, Alteza! O vosso plano para capturar o Robin dos Bosques é um plano de gênio! Cheio! Ninguém se senta mais alto do que o rei! Ouviste bem, Cheio? Perdão, Alteza! Foi sem querer! A minha cilada está bem preparada! E depois, a vingança! Ah! A vingança! Não falta um alto, não, Alteza! Lembrai-vos que só vós e eu sabemos! E o vosso segredo é o meu segredo! Para! Para de chegar ao meu ouvido! Segredo? Qual segredo? Então, a captura do Robin dos Bosques, Alteza! Um bom desaniversário para mim! Para quê? Para mim! Para ti! Um bom desaniversário para ti! Para mim! Para ti! Vamos cumprimentar-nos com uma chave na dexá! Um desaniversário para ti! Está cheio, tudo cheio, tudo cheio, tudo cheio, tudo cheio, tudo cheio! Mas há imensos lugares, acho eu! Mas é feio sentar-te sem ter sido convidada! É muito feio! É muito, muito feio! Ah! Pânico! Ai, que bom! Eu ajudo-te! Ah! 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 Agonia! E pânico! Ao nosso serviço! Preça! Vamos matar um miúdo e acabar com isto, ok? Miúdo, bem! É uma receita grega! Olha para isto! Está a mudar? Podemos matá-lo agora? Não, não, não! Eu tenho de beber a pulsão toda até à última gota! Quem está aí? Ah! A alma de toda Paris vive sempre afinal Do som de Notre Dame Oi, São! É bonito, não? Tantas cores e sons, tantas modulações Mas sabem? Eles não tocam sozinhos! Ah, não? Não, tonto! Lá em cima, bem alto no campanário Vive o misterioso Cineiro E quem é esta criatura? Quem? O que é que ela é? O quê? E como é que ela foi parar? Como? Chiu! Clopin vai contar-te É uma lenda Sobre um homem E um bosta Pelo amor Lutar contra quem for Ouve-me bem Lutar contra quem for Quero a pálida ao luar Os olhos a brilhar Adorará o meu poder E as marcas Que podes crer Quem quer saber Como ela é Ou o que ela tem É a cozinhar Que seja do além Bife, porco, frango Acorde, sargento! Sim, capitão! Latina ao luar É um alarme Acorde o coronel Depressa! Sim, senhor É para já Coronel Meu coronel Meu coronel Meu coronel Coronel O que é que está aí? Sargento Tips, senhor Tips, Tips Ah, sim, o sargento Meu coronel Ouça lá, Tips Que ideia é essa De me acordar A esta hora da noite? Mas, meu coronel Espero, sargento Está a ouvir? Parece um alarme Sim, meu coronel É melhor investigar Sua majestade O rei Tritão Apresento-vos O distinto compositor da corte Horácio Felónius Ignácius Crustácius Sebastião A história começa Na zona pobre Onde um grupo de pobres crianças Mickey, Donald e Pateta Luta para sobreviver Zuta-lhe, vilões Alguém vai defender Estas inocentes crianças Alguém, alguém, alguém Então, alguém Os reais mosquiteiros E depois do Poe a sentar Um simpático mosquiteiro Dá um presente ao Mickey Não te preocupes, Mickey Tu has de crescer A partir desse dia Mickey, Donald e Pateta Sonhou em tornar-se grandes mosquiteiros Mas com o passar dos anos O seu sonho estava cada vez mais novo Sabemos? Antes do sonho se realizar Os nossos heróis têm de aprender O que significa Ser um verdadeiro mosquiteiro Um por todos E todos por um E já agora Eu tenho aqui uma linda canção O Jimmy sabe exatamente O que é que vamos fazer É que o Jimmy sabe sempre O que é melhor Jimmy, tens alguma ideia? Sem o mapa Estamos feitos Se tentarmos fugir Estamos feitos Se ficarmos aqui Estamos feitos Feitos, feitos, feitos Ai, acho que é O Jimmy Precisa de ficar um bocado sozinho Por isso Vou sair pelas traseiras Traseiras? Oh sim Vem uma prensa Muito agradável daqui O que acho importante Porque a ventilação Aqui entre amigos O que é isto tudo? Estás a falar Das centenas e centenas De máquinas Que existem no interior Deste planeta Não imagino Ei, doutor, doutor Encontrei uma saída Não, não, Jimmy Espera A capitão ordenou Que ficássemos juntos Venho já Pequena, pá Até a minha sombra É pequena Gritámos porquê? Hum, porque significa Encontramos o Polo Norte Eureka Onde? Onde? Antinho Desculpem Está bem, sei lá Precisamos de uma marcha Todo o resto do planeta Ei, não consigo ver nada Onde é que está a minha janela? Desculpem A festa vai começar Toca a dançar Ora, viva Eu sou o Whiskers Como é que tu te chamas? Está escrito na minha caixa Einstein Com pedras preciosas Bambi Bambi Ah, Bambi Não é Bambi, melga polguenta Brandy Brandy Harrington Dos Harrington's da Flórida Já viste falar? Não me parece Mas Bambi também lhe ficava bem É o quê? O quê? É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Oh, não Só lagartixa gigante Agora não sabemos o que é Lindo serviço Não, não É ao contrário É ao contrário O que é que fazemos, Bambi? Usa a cabeça Mas eu não quero usar a cabeça Perfeito Viva O que é que fazemos? Está lá Viva Uau Doce ano Tal como tu, Gelra É Eu conheço esse olhar Em que é que estás a pensar? Estou a pensar Hoje Vamos fazer uma recepção ao miúdo Então, miúdo Mas onde é que eu vou arranjar outro fato? Não vais É impossível Eu estou muito ocupada Por isso, pedem-me jantes Que eu moutiquei Espera Tu queres fazer-me um fado? Tu és um abusador, querido Mas pode ser Vai ser rosado Dramático Sim Heroíca Sim, uma coisa clássica Como o do Dina Guy Oh, ele tinha cá um estilo Oh, e aquela capa Capas, não Não sou eu que decido isso Tu lembras-te do Trovoada? Alto Poderes tempestuosos Amigo das crianças Olha, é 15 de novembro de 58 Estava tudo a correr bem Mas um problema resolvido Quando a sua capa ficou presa ao misil O Trovoada Ele não tinha dois dedos Trato, Guel 23 de abril de 57 Capa sugada por uma turbina de avião Mas tu não podes generalizar, Edna Meta man no elevador Dina guy, preso de escolar Splash man, suguete por um remoinho Capa não Pá, pode ser O teu fato não vai estar pronto Antes da tua próxima missão Isto é pra atuar? Ai, sou eu Se eu ao menos fosse só um Que carreira, belas artes Seria a star de camelote Serias tu Esquecido o meu pote Que não fôssemos dois Ai, que sorte a minha Se não fôssemos dois Só assim estavas morto Oh, como era bom Se não fôssemos dois Como era bom Se eu fosse só um Como era bom Se eu fosse só um Peso Ah, peso Estava-te há mais de mil anos Oh, Deus Eu sou a contar Um bom advogado Estaria livre Já há 300 anos Mas ouve lá, pá Eu não vim cá Para me insultar Não? Onde és tu, então? Andava aqui A cuspir fogo E eu a voar Como um mago Eres nada Tu, sem mim Serias estingo Mordinho És balar Então, artola E tu és tão, tão Cagarolas Mas sem mim Como é que tu Irás pensar É Deusinho Vai lá, Pipi Vai, vai Cruzes Fecha o seu anjo Vai lá, Pipi Vai Bata-se A gente Vai lá Veste Por Foz Acima Vai Pai Espirito Ai, ai Era mesmo disto que eu tinha medo Onde é que está a comida? Ainda sobrou comida? Tenho tanta fomeca Ainda sobrou comida aí dentro, ah? Comemos a comida toda, Amy Durante o inverno Temos de ir arranjar mais agora Certo! Eu enterrei umas nozes no bosque E sei onde são Eu volto já Adeus! O que foi? O que foi o quê? O que é que tu querias dizer-me? Oh, 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 oh O que era? O que era? O que era? Mas o que era? Espera, está mesmo debaixo da língua Oh, sim Está uma coisa escrita ali Que eu nunca vi na minha vida É mesmo assustadora Siga-me Adam, tudo bem? Olá, baby Pusestes lei real? É gel É um dia especial Vamos licenciar-nos Nunca pensei que conseguisse Ah, pois Três dias de escola primária Três dias de liceu Foram tão atrofiantes Três dias na universidade Ainda bem que consegui tirar um dia lá pelo meio Para fazer o Erasmus Voltaste um bocado diferente Olá, Barry Olá, Artis Estás a deixar crescer uma mosca? Fica-te bem, sim, senhor? Soubeste que o Franky bateu a asa Soub Vais ao funeral dele? Não, não vou ao funeral dele Todos nós sabemos que se picarmos alguém morremos Não vais desperdiçar-nos um esquilo Mandava-se ao ar por pouco Pois, bastava ter-se desviado Rai Juliano O que é que eles são? O que é que eles são? Eles são aliens Aliens selvagens Do futuro selvagem Eles vieram matar-nos E levar as nossas mulheres E os nossos metais preciosos Levanta-te, Bart Não te ponhas ao pé dos pés do rei Ok? Estamos escondidos Calem-se todos Não te ponhas ao pé dos pés do rei Não te ponhas ao pé dos pés do rei Não te ponhas ao pé dos pés do rei